Olá, a paz de Deus seja no teu coração. Se você chegou aqui nesse canal, aqui é o canal da Bena, fé dia a dia, sim. Aqui eu falo de Deus, aqui tem rotinas, dicas. Então, amado, se você chegou, fica à vontade, se inscreve, curte, compartilha. Estou gravando poucos vídeos no momento, porque meu celular está carregando muito rápido, já apaguei vários aplicativos, ele continua cheio. Mas, enfim, a vida é assim, de desafios, né? E acordei agora, olha aqui meu cabelo ainda, estou me arrumando aqui, um pouco bagunçado, já fiz o café da minha filha, que ela estuda pela manhã. Aí agora eu vou arrumar a cama, vou lavar umas vasilhas e vou descer, estou fazendo uma faxina na casa de uma senhora. Estou indo para ela há três dias. Como eu já falei aqui no canal, né? Eu sou do Pará, estou morando em Belo Horizonte e eu sou maçoterapeuta, sou cuidadora de idosos, mas ultimamente não está aparecendo na minha área. Então, como eu sou mãe solo também, eu ajudo meu filho, mora eu e dois filhos aqui em Belo Horizonte, a outra mais velha mora no Pará. E como a gente depende, né? Do trabalho, dependemos do dinheiro, temos que correr atrás, né, amados? Então, não está aparecendo na minha área. Meu último emprego, eu sou na carteira de auxiliar de cozinha, trabalhei também de cozinheira, mas como eu tive um acidente no meu último emprego, fiquei com uma sequela no meu braço. Então, estou passando por essa prova, mas dando glória a Deus, porque Ele tem nos sustentado e tem cuidado de nós em todo o tempo. Então, eu arrumei uma faxina, né? Estou indo para lá três dias na semana, segunda, quinta e sexta, hoje eu finalizo. E assim, tenho esse problema no braço, mas eu tenho Deus na minha vida, Ele é a nossa força, né, amados? E Ele tem me sustentado, tem cuidado de nós aqui. Eu creio que Deus está em primeiro lugar e creio que já deu tudo certo. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, o que eu tenho para te falar, se você está passando por um momento difícil, se você está triste, a palavra do Senhor, no livro de Neemir, Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria do Senhor é a tua força. Creia que Deus está contigo, Deus está conosco, Ele é a nossa força em todo o tempo. E a força dEle traz alegria para dentro de nós, porque quando confiamos que Deus está no controle, a alegria dEle vem sobre nós. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, se inscreve no canal, curte, compartilhe, estamos aqui. Eu creio também que eu já venci todas as provas, todos os desafios que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha família, porque eu vivo pela fé e creio que o nosso Deus, Ele não dorme. Ele está presente e acordado em todo o tempo conosco. Amém? Olha aqui, gente, vou arrumar aqui a minha cama. Minhas bíblias, né, que eu trago para cá cedo, para perto de mim, para me ler. Aqui, ó, vou me organizar aqui para me descer lá para a minha faxina. deixar tudo lavado, guardar as vasilhas que estão aqui, ó, da noite. E vamos lá, né? Vida que segue. E vamos lá, né? Vida que segue. Então, amados, se você chegou até o final desse vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje, vou terminar de tomar meu café aqui, já me arrumei, né, para descer ali para a minha faxina. E aqui embaixo, logo, a casa da senhora. E eu falo descer porque eu moro aqui no topo da ladeira. Aí, eu vou descer para ir lá para a casa dela, finalizar a minha faxina. Então, eu te agradeço que você chegou aqui nesse canal. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.